Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem? Olha, hoje à noite eu vou apresentar para vocês um novo kit que a gente desenvolve no Mistró, mais uma nova receita para poder entregar na sua casa. O famoso polvo do Mistró, um polvo que é maravilhoso, cerveja, que não está cozido nem na água, nem na panela de pressão, como muitas vezes se faz, ele é confitado no azeite. Então, realmente, é um sabor, uma textura que nem se compara com a gente. Essa batata, não é uma purê, é uma batata amassada. Na verdade, a gente cozinha uma batata com a pele, dentro, muito salubrosa, dentro de uma crosta de sal, no fond, demora muito tempo. Quando ela está cozida, a gente quebra a crosta de sal, tira as batatas, tira a pele, ela é só amassada depois com gafo, não é uma purê, só com gafo, um pouquinho de salsinha, um pouquinho de alho, um pouquinho de azeite. Então, ela tem muito sabor de boa batata, porque, justamente, ela não é cozida dentro de água, ela cozinha dentro de uma crosta de sal. Então, sensacional. Nosso mix de pimentão, azeitona, tomate, enfim, é a mesma receita, gente, finalmente, a mesma receita que eu faço no Bistrô de Paris. A gente tem o molho, que a gente chama rouille, que é o molho que a gente usa para acompanhar a boi à besta na França. Então, molho que é feito com açafrão, azeite, um pouquinho de alho, que é sensacional para combinar. E aqui são os detalhezinhos do Bistrô, até os brotinhos, para poder finalizar o prato. Uma frigideira e uma panela com água só. O que que eu preciso fazer? Aquecer a batata, a batata e eu mixo aqui. O polvo pode aquecer? Pode! Pode aquecer, se quiser, umas duas minutos, pode. Mas também não precisa, porque eu vou selar na frigideira e vai aquecer o tempo suficiente para ele aquecer bem, justamente. Então, não precisa. O molho aqui, não precisa, também, se serve no morning, a temperatura ambiente do prato. Agora é só selar o polvo. Então, vou aquecer a minha frigideira. Aquecer bem, gente. A temperatura tem que ser bem quente. Você pode colocar um fio de azeite, um barrage. De novo, hein? Um tipo de receita, única ferramenta que vocês precisam é o tesouro. Falei que tem azeite lá dentro, então pode pôr esse azeite, ó. Tem toda a parte aromática. Você veja que lá dentro tem dente de alho, tem tomilha, e dessa forma que a gente vai confitando esse polvo. Então, é só dourar, né? Fazer uma caça, como se fosse uma castrinha, só dourar o polvo. Pode temperar, se quiser, no biscoço, a gente coloca um pouquinho de páprica, defumado, ou qualquer coisa que você tem em casa, pode pôr. Vou já virar, olha aí, olha a cor que ele pegou. Ficou a linda, ficou a linda. Ficou bem quente, bem, bem quente. Vou poder eu já pegar minha cor e já aquecer ela, bem quente, ó. Bem quente. Ficou aqui, ó. Agora vamos falar doida, gente. Sobrei um barragem. Não amasse ela, é o contrário, deixei ela bem soltinha, desta forma, fica bem mais bonita. Sobrei o pimentão, pode espalhar. Aqui você tem dente de alho confitado, azeitona, pimentão, aqui eu vejo que tem tomate, deixa sair um pouquinho da batata, pra criar alguma coisa cor horrível. É um quadro, quase um quadro. Ó, o molho. Coloca o seu pontinho desta forma. Outro molho aqui, eu vou pôr outro aqui. Também, sobeu um pouquinho de molho, gente, muito bom. Mais uma vírgula assim, outra vírgula assim, outra vírgula assim. Ó, pra cima, seu povo. Maravilhoso, gente. Ó. Tá lindo, ó. Tá lindíssimo, esse povo. Agora o brilho dele. Ó, gente. E agora, gente, é só finalizar, só finalizar com as brotinhas. Ó. Bonito. Bonito. Gente, eu não vou fazer nem tão bonito que isso no bistrô. Pelo menos igual, mas bonito não. Então, imagina, eu consegui fazer na sua casa um prato, finalmente, eu diria, de alta gastronomia. Porque esse prato é pra alta gastronomia. Se quiser, aqui em casa tem um pouquinho de flor de sal. Bem pouquinho, gente, porque tudo já bem temperadinho. Com bastante praticidade. Facilidade total, hein, gente. Eu usei uma frigideira. Uma panela com ar. Gente, eu acho que ter a possibilidade, em casa, hein, quando você quer fazer alguma coisa bem especial, um prato especial. Ah, hoje, gente, eu te verrei. Então, fazer alguma coisa especial. Pense esse kit no bistrô de Paris. Realmente, eu acho que ele é um prato de gastronomia e realmente muito prato para finalizar em casa. Uma boa noite e a bientô, gente. Tchau, tchau.